E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Theo. Eu sou a Jaqueline. Nós somos do projeto De Volta ao Mundo. Bom, se você chegou agora e não conhece ainda o nosso projeto, o nosso canal, nós estamos fazendo uma volta ao mundo. Estamos aqui na Europa há cerca de nove meses já, né? Isso. Já conhecemos alguns países aqui na Europa e agora viemos para Portugal, porque a gente queria fugir um pouco do frio, né? Do inverno. Aqui o clima é bem mais ameno, aqui no Algarve. E, bom, ficamos um mês aqui na casa que nós alugamos e estamos de partida agora já. Já vamos seguir viagem. Bora para a estrada. É isso aí. Nós vamos sair aqui na estrada para tentar uma carona. Beleza? Está tudo certinho já, mochila pronta, tudo certo. Vamos passar a deixar aqui o nosso lixo. O que a gente tinha mostrado no vídeo anterior, né? O pessoal sempre deixa o lixo aqui e depois passa um coletal, mas fica muito, ó, tanta sujeira. Né? Joga isso aqui também. Joga. Por favor. Tomou. O que você falou? Ah, tá. Agora que eu entendi. É, isso aí é reciclável, né? Não tinha entendido. Tá, não tinha entendido. Desculpa aí. Bora? Bora. Vamos lá. Tinha uma caminhadinha até a estrada ali principal, que vai para Faro. Um beijo e um abraço para a Janaína Rezende. A Janaína também é uma inscrita aqui do canal. E muito obrigado por acompanhar a gente, tá? Valeu mesmo. Mandar também um abraço para o pessoal lá do Parque dos Estados. O pessoal sempre pede para a gente mandar um salve. Salve, Paulinho. Aquele abraço. Darlan, meu parceiro, os moleques e tudo aí. Um abração. Aqui no Algarve, nessa época do ano aqui, é aquele clima que você não pode confiar muito, sabe? Não tá calor, mas também não tá frio. Você põe a blusa dá calor, tira a blusa dá frio. Vai no sol, esquenta demais, vai na sombra dá frio. É assim. Já conseguimos a nossa boleia. Tchau, pra você também. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Aí. Vamos lá. E agora? Vamos na saída lá agora. Na saída ali. Melhor. A nossa primeira carona deixou a gente aqui meio que no meio da cidade, né? No centro, né? É. E aí, agora vamos fazer uma caminhadinha até a saída da cidade. É bem pertinho. Aham. Já chegamos aqui na saída. E agora é só tentar a segunda de hoje. Conseguimos a segunda carona. Ficou. Ficou. Seu Zeque de Portugal. Obrigado, meu Deus. Eu não tô faro. A nossa carona deixou a gente em faro. E aí, já vamos aproveitar que nós estamos bem na entrada aqui e vamos lá no Decathlon. Tá há 4 minutos. Vamos comprar um botijão de gás. Essa carona demorou um pouquinho, né, amor? Já que tava quase desistindo, já, né? Cansada, já. Ficamos quase uma hora ali no ponto ali, mas deu certo. E nós chegamos. Pertinho. Olha que bonito. Mudou as cores das barracas. É, verdade. Era mais azul e branco, né? Tá melhorando a cor agora. E já achamos, ó. O gás tá 5 anos. Tá mais, sobeu um pouquinho, né? Acho que não. Vamos pagar uma 4, tá? 50? Ah, não lembro. Não lembro. Então já achamos o que a gente precisava. Compramos esse botijãozinho de gás. Quantos? Quantos? 410. 410? 5 euros. E aí a gente precisou investir um pouquinho mais numa plaquinha solar. A gente vai testar ela depois e depois a gente fala pra vocês. Foi um investimento um pouco alto pra agora, né? Mas é necessário porque a gente depende muito da estrutura pra carregar celular, pra McDonald's e essas coisas assim, né? Isso. E daí a gente vai... Agora tem uma placa solar. Ela é de 15, deixa eu ver... Deixa eu ver... 15 volts, ela é... Cabe dois USBs. Vamos ver se vai compensar o investimento. Ó, vamos abrir. Vou abrir aqui pra ver. Fazia tempo que eu tava querendo comprar uma. Mas não dava, não tava dando. Ela já vem com... Com o cabinho. Essa entrada aqui não vai servir em lugar nenhum, mas é antigo. E duas... Não sei como se chama, mas duas presilhas. Boa. Aqui... Ó, as duas entradas pro USB. Legal. Ué, vamos ver, vamos testar. Essa plaquinha solar vai ajudar bastante pra ajudar, pra carregar o powerbank, né? Porque a gente precisa bastante, cara. Eu uso muito o celular e aí tem que ficar parado dependendo de estrutura pra carregar. Eu tinha... Eu tinha dois powerbanks. Dois de 10 mil volts. Dez mil... Dez mil... Dez mil. Dois de dez mil. E aí eu perdi um. Fiquei só com um. E... Um de dez mil... Chega a dar três cargas no meu celular. E a bateria do meu celular, por ser um celular mais antigo, né? É... Vai muito rápido. E aí pra gravar, pra editar vídeo... Tem que ficar parado um bastante... Muito tempo. Então acho que a plaquinha vai... Vai ajudar bastante. É por isso que ela tem essa bolsinha aqui, ó. Que o powerbank pode vir aqui, guardado. É só conectar aqui, ó. Vou deixar carregando. Fechou aqui. Esquecemos de falar, né? O preço, o botão de gás foi cinco euros. E a... E o painel solar foi sessenta euros. Salgado. Salgado. Mas... Vai um... Um investimento... Alto pra agora. Mas a gente acaba gastando um pouco mais. É... Diluído, né? Mas todos os dias, assim, a gente para pelo menos uma vez em algum McDonald's pra carregar o powerbank celular. E aí você tem que comprar um lanche, alguma coisa, né? Que a gente... E aí você acaba gastando mais, né? Então... Acho que vale a pena. Já escureceu, já. Isso é louco. Só andamos hoje. Não é não? Ai... Só andamos demais. Meu pai do céu. É... Aí vamos no meio mercado aqui, Pingo Doce. Ai, que parceira. Nossa, né? Vamos no mercado Pingo Doce, comprar uma coisa pra gente comer. E aí estamos indo em direção ao aeroporto, porque nós vamos dormindo no aeroporto hoje. Né? Não? Você é louco. Na hora que eu ia falar, a bateria do celular descarregou. Aí a gente saiu andar e eu acabei não falando. A gente só conseguiu comprar essa placa solar também por causa do apoio do pessoal do Apoia-se. Vou agradecer aqui ao Pedro Rosseno, ao Lúcio Fernandes Feitosa, a Gleice Nascimento, ao Paulo Pucquerio, a Vilma Cruz, ao José Eduardo Cardoso e a Anne Brandani. Muito obrigado a todos vocês. Mercado feito. Agora vamos andar um pouquinho mais. Já estamos aqui no aeroporto de Faro. Aí viemos pra cá porque dá pra gente ficar aqui. Tem banheiro, dá pra dormir aqui. Dá pra carregar o celular. E aí vamos passar essa noite aqui. Andamos demais porque aqui em Portugal, assim, as pessoas dão carona. É um pouco difícil. A gente tem que ficar um bom tempo esperando pra conseguir uma carona, mas consegue. As saídas das cidades não tem muito acesso. Pra gente ir de uma cidade pra outra, a gente tem que andar muito até a saída. Não é a última saída. São algumas saídas e sempre tem algumas entradas, né? Só que se a gente for muito, muito à frente, a gente anda demais, né? E não é todo mundo que tá indo pra outra cidade, né? Então o pessoal às vezes tá indo pra uma entradinha ali mais pra frente ou numa outra mais pra frente. A nossa intenção era ir pra Lisboa. Outra vez que nós viemos pra cá, nós não conhecemos bem Lisboa. Ficamos só um dia só e já saímos. E aí de Lisboa a gente iria pegar um voo pra Marrocos. Só que nós iríamos ficar um tempo mais em Lisboa pra gente conseguir trabalhar. Porque lá é legal de ir trabalhar. Pode trabalhar, né? E é legal. Mas dificilmente tivéssemos conseguir uma carona direto pra Lisboa. Então a gente iria ter que ir parando muito e isso leva muito tempo. É muito cansativo. Tem que andar muito e com a mochila nas costas pra ir pegar caronas curtas, assim. É muito... é complicado. Já tínhamos andado muito hoje. Decidimos vir até o aeroporto pra não ter que voltar lá pro Olhão. Então viemos até o aeroporto, vamos passar essa noite aqui. E amanhã nós vamos ver o que a gente faz. Mas acho que nós vamos mudar a nossa rota. Nós vamos fazer aquele mesmo que a gente já tava pensando já. E vamos pra Sevilha, na Espanha. E aí de lá nós vamos ficar um tempo e depois vamos pra Marrocos. Muita gente falando pra gente não ir pra Marrocos. Porque fica na África, isso e aquilo. Se a nossa intenção é fazer uma volta ao mundo, a gente tem que passar em todo canto do mundo, né? Possível. E, bom, conhecer a África é o meu sonho. E também tem que... Nós temos um tempo limitado pra ficar aqui no Espaço Schengen, né? Então já passou um mês. Nosso visto vem esse dia 3 de Março. E em Março ainda é mais ou menos o finalzinho do inverno. Então todo o resto da Europa ainda vai estar frio. Então a gente não tem intenção de voltar pras partes frias por enquanto, né? A única região mais quente é aqui Portugal, Grécia. Só que ainda é o Espaço Schengen. Então como vamos ter que sair do Espaço Schengen, Não vamos pra nenhum outro país na Europa. Então a gente vai pra Marrocos, que é um país mais quente também, né? Tem um clima bom. E aí de lá nós ficamos um tempo e depois voltamos pra Espaço Schengen, entendeu? Essa é a nossa intenção. A nossa ideia. Porque qualquer outro país da Europa que a gente for daqui pra cima vai estar frio. Então a gente veio pra cá exatamente pra fugir do frio. E aí por mais que nós fiquemos 3 meses aqui dentro de Portugal, Entre Portugal e Espanha, uma hora a gente vai ter que sair. Só que vamos sair na época ainda fria, né? Então a opção pra gente por enquanto mais legal é a gente ir pra Marrocos mesmo, Que o clima é bom. E aí de lá a gente pode voltar. Então é isso aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Porque vai ter aventura. Vai vir a aventura aí pela frente. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Beleza?